Olá, minha família arteira! Olha, estou eu e Serafina aqui, viu gente? Olha, eu prometi pra vocês que eu traria hoje a Serafina, não é? Pra poder fazer companhia lá ao Zequinha. Então, aqui está ela, toda enfeitada. Vocês já viram, né? É uma espantalha que ama estar produzida, viu? Pra ir pras festinhas juninas, muito bonita assim, toda arrumadinha. E olha, foi no capricho, hein? Fiz ela num capricho pra poder acompanhar ali de perto, né? O namorado, o Zequinha, pra poder eles irem lá pra festinha junina. E vocês vão fazer e eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu queria até comentar com vocês que eles estão sentadinhos ali esperando por elas. E olhem só o que que tá no cabelo, no chapéu. Gente, o girassol. Eu fiquei arrasada ontem, quando eu fiz todos eles dois e esqueci de colocar o girassol no chapéu, gente. Hoje, quando eu me lembrei, falei, não tô acreditando que eu esqueci. Mas ainda há tempo, porque vocês vão ver os dois e vão ver que eu coloquei ali um girassol que tinha que completar aquele chapéuzinho deles. Vocês não acham? Olha só como ficou lindo o chapéu deles depois que eu coloquei o girassol. Comprei um galinho, gente, de girassol, que vem com cinco ou seis girassol. Vocês vão tirar e vão colocar no chapéu. Acho que compõe, não é isso? Bom, voltando aqui pra nossa serafina, que a gente já brincou ontem. Eu contei pra vocês da minha tia com a musiquinha da serafina. Então, hoje a gente vai fazer. A serafina é bem tranquila de fazer. Vocês viram que ela está, sim, um charme, não tá, gente? Entende? Então, olha só. Queria dizer pra vocês que todo tecido que eu usei aqui é da Eva e Eva Tecidos, que eu não tenho na minha lojinha virtual. Mas eu quero dizer pra Vera que eu amei o tecido que ela me mandou pra eu conhecer a coleção deles, assim, de bandeirinha, né? Vocês viram, né? Com esses tecidos maravilhosos que ela me mandou, que eu fiz a caixa lá do Combina. Então, eu quero dizer a Vera que essa parceria nossa, eu estou muito feliz com ela. Sabe por quê? Porque é pra fazer coisas bonitas pra vocês. Não é só pra mim, lógico que não. É que eu quero mostrar pra vocês que as pessoas que procuram enfeitar os tecidos ajudam muito a gente a trabalhar naquilo que a gente quer de bonito, né? Então, e aí eu já estou preparadíssima aqui pra Mega Artesanal de 2 a 7 de agosto. Vou estar lá juntinho na Eva e Eva Tecidos. Vão ter aulas grátis, gente, gratuitas. Todos os dias tem aula, tem um espaço maravilhoso. Eu vou contar tudo pra vocês. Já, já, já estou em contato com ela pra saber como é que vão ser essas aulas que a gente vai combinar pra quem vai. Então, é isso. Se você ainda não está nesse canal, vem pra cá, olha. Porque aqui tem tudo que você, como artesã, que ama, vai gostar. Além de ter o artesanato super variado, são quase 900 os vídeos que eu faço pra vocês. Vocês coloquem aí, artesanato junino, pra festa junina. Vocês vão ver um monte do ano passado. Super bonito. Eu fiz muito arco lindo, cada um mais fofo que o outro. Dá pra você usar. Então, você pode colocar aí, artesanato junino, Silvinha Borges, na busca do seu YouTube que você vai encontrar. Assim como todas as outras coisas. Tem peso de porta, bichinho. Se vocês quiserem ver galinhas que Silvinha Borges fez, vocês entram aí, que vocês vão ver todos. Então, eu acho que isso é muito importante vocês saberem. Porque aí não tem mais de dizer assim, Silvinha, eu não estou achando esse vídeo, não. É só você escrever. E não precisa escrever exatamente como o vídeo manda, não, sabe? Se vocês escreverem assim, puxa saco Silvinha Borges. Se vocês escreverem jogo de cozinha, artesanato de vidro, Silvinha Borges. Sempre bota meu nome, lógico, né? Vai entrar no meu nome tranquilamente, que ele vai direitinho pra vocês. A internet é uma delícia, né? Faz com que eu fique pertinho de vocês. Olha só o que a internet nos proporcionou. Então, eu estou muito feliz com isso. Que cada dia a gente está aí, a família aumentando. Só está faltando você. Vem pra cá fazer parte dessa família, tá bom? Então, vamos, gente. Vamos fazer, então, a Serafina? Vamos começar as explicações que eu vou dar pra vocês, olha. Pra fazer a Serafina, é a mesma coisa que nós fizemos com o Zequinha. Mesmo o corpinho, tá? Não vai ter mudança nenhuma no corpinho. A roupinha é toda igual. Eu só mudei a cor. Vocês viram que, ó, eu coloquei calcinha rosa, choque, com a blusinha clarinha. Nessa aqui eu fiz diferente. E coloquei um avental, né, gente? Vocês já viram que charme de avental? Olha, gente, que doce. Então, olhem só. Pra vocês verem aqui, eu comecei mostrando no vídeo de ontem do Zequinha, que vocês vão perguntar aí pra mim. E vai estar aí embaixo o link, pra vocês não precisarem. Porque ontem foi quase, foi uma hora de vídeo. Porque vocês sabem, eu não gosto de correr. Eu gosto de fazer o vídeo muito bem explicadinho pra vocês, viu? Se vocês estão com pressa ou não podem assistir naquela hora, não tem problema. Vão assistir a hora que puder, não é? Mas eu faço questão de fazer certinho. Porque eu tenho certeza que a hora que vocês forem fazer, como minhas amigas estão comigo, estão amando, é dizer que conseguem fazer comigo. Porque eu explico direitinho. Então, isso que é importante. Então, a gente levou ontem praticamente no Zequinha uma hora. Então, hoje a gente vai levar menos, porque já vai estar muito mais adiantada a parte da serafina. Serafina, tá bom? Então, olha só. O corpinho é inteiro. Só vou pra relembrar. Se você tá chegando agora e não viu de ontem, vai procurar depois. O corpinho dele inteiro é num algodão cru, que eu fiz mais grossinho. Mas você pode colocar o forro de qualquer jeito. Este aqui é o corpinho inteirinho dele. Tá certo? Então, aqui ó, é o ombrinho. O ombro, aqui já é o pescocinho, a cava, a perna, tudo aqui. Junto com ele, a gente tem, olha, o nosso bracinho. Olha, tá vendo? Esse todo é no algodão cru, que tá aí por dentro, que vocês não estão vendo. Né? Eu mostrei ontem, na hora de fazer, pra mostrar que tudo é igual. Mesmo jeitinho que nós fizemos aqui. Então, vou deixar pra cá. Agora, vamos lá. Aí, a gente tem a calcinha comprida. Ó. A calça comprida, eu só queria comentar com vocês, pra vocês aumentarem um pouquinho aqui do lado, ó. Pras meninas. Deixa um pouquinho, a calcinha delas um pouquinho mais larga. Porque menino já viu, né, gente? Os meninos usam mais justa, né? E as meninas, né, pode deixar aqui um pouquinho mais largo. Vocês cortam só aqui do lado de fora, ó. Só pra aumentar um bocadinho. Aqui, vocês põem um centímetro de cada lado, mas se quiser fazer do mesmo tamanho da calcinha também, faz diferença também não, né? E aqui, a gente vai ter a blusinha igualzinho, sem tirar nem pôr. Ó, aqui é a dobra do tecido, que vai abrir pra cá. Então, aqui é a manguinha, né? Ó. Aqui é a manga. A manga da blusa tá aqui. E aqui é o meio do tecido. Vocês vão dobrar o paninho aqui no meio pra vocês cortarem. Dobra aqui e já corta. Aí, cortam duas partes. A de frente e a de trás. Ontem a gente já mostrou tudo, sabe? Então, hoje eu tô, né, vou mostrar menos um pouquinho, mas só porque vocês já vão entender. Bom, esse aqui é a cabecinha deles. Todas iguais. Não tem diferença. Só que na cabecinha, gente, façam no mais molinho, sabe? No mais fininho. Não coloque no grosso, não. Porque aí, não dá pra vocês, às vezes, encherem muito. É mais complicado. Então, eu acho melhor vocês fazerem naquele fininho. Que é aquelezinho, aquele algodãozinho cru que a gente tem mais fino. Tá bom? Assim que eu fiz. Né? Agora, olha, eu comentei com vocês sobre esses olhinhos, né? Que eu não sabia muito fazer essas coisas, mas eu estou aqui tentando e estou conseguindo. Na hora de fazer esse aqui, olha, eu peguei... Vou fazer até de cabecinha pra baixo, hein, gente? Olha como é que eu tô chique. Não, ó. Eu fiz um triângulo. Só pra mostrar como é que eu fiz ela ali. Porque eu mostrei fazendo o menino. Aí, eu vim aqui, ó. Fiz a boquinha com aquela partezinha aqui assim, né? Aí, nos olhinhos, eu já fiz assim, ó. Dois círculos, ó. Dois círculos. E aqui, vocês vão fazer isso aqui, ó. Deixa aqui, faz uma bolinha aqui assim. E depois, vocês pintam essa parte aqui. Deixando aquela bolinha branca. Aí, aqui, ó. Eu tô de cabeça pra baixo, gente. Olha como é que eu tô me achando já. Vê se pode. Tô muito metida, não tô? É pra fazer pra vocês? Olha, mas eu já percebi que não é tão difícil da gente fazer. E depois que passa, ó. Depois que a gente passa o rujinho. A gente vem aqui, ó. E faz umas pintinhas. E sabe o que que eu tô usando? Que eu tô gostando muito? Dessas canetas permanentes, gente. Olha. A caneta de escrever no CD. Eu adorei, tá? Adorei pintar com elas. Eu sei, uma amiga até comentou comigo pra gente colocar tinta acrílex. Eu sei também que tem a tinta acrílex. Só que se você compra um tubinho daquele. Às vezes você demora muito a usar. Não sei que você faça muita coisa desse tipo. Porque eu não sou de fazer muita coisa assim. Eu faço muito variado. Então, eu preferi comprar a canetinha. E com a canetinha eu consegui pintar esses quatro. Ainda tá sobrando. Então, tá? Foi por aí que eu fiz esse rostinho dela. Agora, outra dica também é que o rostinho fique bem cheio, tá, gente? Bem cheinho mesmo. Pra poder não ficar com ruguinha, não. Vocês vão enfiando esse... Esse pincelzinho bem assim pelos cantinhos. Pra que no cantinho, ó, ele ficar todo bem cheinho. Tá vendo, ó? Olha. Ele não fica feio. Tem que ficar bem cheinho, tá bom? Bom, então, essa parte toda aí, a gente já ia ter feito mesmo. Foi aonde eu parei com os meninos, né? Lembrando aqui que eu tô... Ó, eu usei essa cor neutra. A gente tem aqui, tá? Na lojinha virtual. Cor neutra nós temos vários. Esseszinhos, não. Esses... A Vera mandou agora esses dias de presente pra mim. Pra mim poder conhecer. Eu amei. Então, ó, eu tenho roxinho, tem verde, tem amarelo, tem laranja. Esses neutros são uma delícia pra vocês combinarem com aquilo que vocês quiserem. Então, vamos pegar a nossa outra aqui, ó. Que já está do jeito que eu falei com vocês, ó. Ela já está preparada. Bom, qual foi a outra diferença que eu fiz aqui? Nas perninhas e nos bracinhos, eu coloquei uma rendinha, tá? E o que que eu fiz? Eu coloquei essa rendinha. Olha, que eu usei esses dias, que tem um douradinho na ponta. Renda de nailo, gente. Sabe o que é? Eu acho assim, é muito importante pra mim falar com vocês, que eu sempre gosto de fazer um artesanato muito rico, colorido, alegre. Mas nós precisamos ter consciência de que nós não podemos colocar tudo de caro numa peça só. Então, a gente precisa saber que quando a gente põe muita coisa, a gente tem que usar as coisas assim, os materiais que são mais em conta. Então, essas rendinhas de nailo, elas cabem muito bem em muitas coisas, em muitos trabalhos. Se você, até num pano de prato eu coloco. As pessoas falam pra mim, ah, Silvinha, eu não coloco não porque não pode passar ferro quente. Eu sei, eu só não passo o ferro quente aonde está ele. Não é verdade? Passa o ferro num pedaço que ele não está, não tem problema se você quiser usar. Eu, por exemplo, quando faço de chitão, eu adoro colocar a renda de nailo. Eu não me incomodo de colocar, porque eu acho que combina muito, é muito brasileiro também a nossa renda de nailo. E ela é armadinha, então ela é boa também. Tem um preço muito mais acessível do que a de algodão. Aí vocês vão dizer pra mim, e eu de algodão? Não, eu adoro a renda de algodão. Mas a gente vai dividindo. A gente coloca guipir, né? Em alguma coisa que vale a pena você colocar o guipir, porque você vai gastar menos. Aí você põe o guipir, na que você vai gastar mais, você põe a de nylon. Então, tudo isso é pra quê? Pra que a gente faça um produto que seja vendável. Por isso que eu acho que sempre os meus artesanatos foram vendáveis. Eu nunca tive um preço nem baixo e nem tão absurdo. Sempre procurei colocar um preço justo, porque eu acho que nós temos que valorizar o trabalho do artesanato principalmente. Porque você vê as suas horas que você gastou naquilo, ver quanto tempo. Então, é muito importante toda essa conversa nossa que nós estamos tendo aqui. Porque vocês já me conhecem e sabem que eu gosto muito de falar sobre isso. Sobre aquela cerejinha do bolo, quando você vai comprar ali aquela pérola, aquela coisa que vai criar um efeito bonito. Igual aqui mesmo. Vocês imaginam, eu comprei essa... Eu tenho essa rendinha. A peça, quando eu gosto de alguma coisa, eu compro a pecinha, né? Então, você vê que ela tem um douradinho. Olha como que ela enriquece aqui. Tudo bem, se eu tivesse colocado a rendinha branca, também estaria lindo. Nem tem dúvida. Mas, a gente precisa estar sempre inovando e buscando alguma coisa diferenciada. Então, gente, vamos lá. Olha, então, ela tá aqui. Primeira coisa que nós vamos fazer nessa é usar assim, ó. A gente tem uns 80 centímetros de rendinha franzida. E a gente vai amarrar no pescocinho, tá? Vocês vão franzir. A primeira coisa que eu fiz, depois que já tava tudo pregadinho, ó. Certo? A gente vai amarrar. Deixa eu ver o lado certo aqui. É esse de cá. Ó. Vou botar ele aqui. Vou puxar. E vou amarrar bem amarradinho aqui, pra ficar com uma golinha de rendinha aqui. Tá bom? Ó. Pronto. Eu vou apertar. Vou acertar aqui. Daqui a pouco aqui, a gente vai arrumando, ó. Você pode botar uns 80 centímetros. Como eu disse a vocês, ela é baratinha. Vocês colocam e ela dá uma vida danada. Ó. Pronto. Já vou amarrar as duas pontinhas. Fica fácil. Você não precisa nem colar. Você pode só fazer isso daqui. Certo? Agora eu vou... Aqui atrás, eu vou mostrar. Só tô colocando um pouquinho de cola quente pra colar a parte de trás. Ó. Aqui. Colei umazinha na outra. Então, aqui não tem nada diferente do que vocês poderiam ter aí. Certo? Apertamos e colocamos aqui. Toda franzidinha por igual. Tá bom? Bom. Então, vamos fazer... Vamos preparar agora. É o que eu falei com vocês. Na hora que vocês forem costurar aqui, antes de fechar, você coloca... Você fecha aqui em cima, primeiro. Igual nós fizemos dos meninos. Lembra da bainha? Na hora de fazer a bainha, você já coloca o rindinho por cima. Aqui e no pezinho. Não tem segredo, é desse jeitinho. Deixa ela deitadinha aqui por enquanto. Então, agora eu vou fazer com vocês o aventalzinho, gente. Que o avental ficou um mimo. Olha. Eu cortei de uma juta. Qualquer pedacinho de juta, gente. Olha. Vai dar pra vocês fazerem o avental. Tá vendo? Esse é o tamanzinho do avental. Ó. Cortei até sobrando aqui um pouquinho a mais em cima. Porque eu vou colocar essa parte aqui com a rendinha. Que a gente vai franzir agora. Uma quantidade de rendinha pra gente colocar aqui. Então, como é que você vai medir? Pega a fita métrica no tamanho e você coloca... Peraí, deixa eu tirar a minha fita métrica que agarrou. Olha, gente. Vamos ver aqui, ó. Quanto que nós temos de volta. Nós temos 56. Então, nós vamos colocar um metro. Vamos dobrar. É uma quantidade boa pra gente poder franzir. Tá bom? Então, eu vou fazer isso aqui e vou franzir um metro. Só vocês cortarem isso aí e franzir, ok? Então, gente, olha. Aí, quando vocês estiverem franzindo, vocês vão aqui, ó. E vão dando uma medidinha, ó. Vocês estão com a agulha na mão. Então, vocês vão esticando o tantinho aqui que vocês já franziram, né? Como eu fiz agora, ó. E fui e arrematei, porque eu já sei que aqui tá bom. Então, pronto. Eu já sei que esse franzidinho tá certo. Vou abrir aqui um pouquinho pra sair fora, pra gente poder fazer. O que que eu fiz aqui? Porque quando eu vou colocar cola quente, vai segurar esse fiapinho aqui da juta. Por isso que eu não me preocupei, né, aqui em fazer um acabamento, né? Colocar aí alguma coisa, uma fita, um negócio, não. Porque com a própria rendidinha já deu pra poder segurar essa partezinha toda aqui de baixo do nosso aventalzinho. Tá ok? Então, foi o que eu fiz. Por isso que eu peguei um papelão, um papelzinho, botei aqui embaixo. Que pra você também não ficar e não doer a sua mão, você faz assim, ó. Coloca aqui a cola quente, ó. Vem com a renda no lugar certinho, ó. Pra não queimar o dedo, igual eu fiz agora, só encosta, ó. Vai colocando e vem com a pontinha da tesoura, ó. E coloca. E coloca, tá vendo? Vamos continuar. Vamos ajeitar aqui, o babadinho pra ficar bonitinho, ó. Você pode ir ajeitando na hora de colocar. A mesma coisa. Vamos colocar cola quente por aqui, ó. Vem aqui com o babadinho que você já se organizou. E baixa com a colinha quente, ó. Pronto. Aí a gente vai, depois solta da tesoura na mesma hora. Você não queima a mão. E também não agarra no tecido embaixo. Vamos continuar fazendo todo ele assim. Mais um pedaço. Agora, vamos pegar uma fitinha. Peguei uma fita amarela. Olha só. O tamanho mais ou menos. Que vou fazer pra pregar, pra poder botar na cinturinha, né? Então, eu peguei aqui, 84 centímetros da fitinha. Parti no meio. Comecei por aqui, ó. Pronto. Aqui tá, 84. Certo? E aqui? Eu vou esticar mais pra cá. Pra eu chegar até aqui. E dessa parte aqui, é que vai pra cinturinha dela. O resto vai pra trás. Esse lado de cá. A mesma coisa. Pronto. Já fizemos a partezinha de cima. Aqui a gente levanta, porque cola um pouquinho aqui, mas não tem importância nenhuma. Já tá coladinha pra gente colocar. Então, o aventalzinho na cinturinha. E vai amarrar atrás. Tá? Agora, vamos colocar os enfeites, né? Aqui. Eu deixei bastante enfeite aqui pra gente trazer pra cá, ó. Eu coloquei... Eu tenho muita fitinha coloridinha. Então, aí, vocês vão fazer. Como eu tenho essas fitinhas, os lacinhos, eu coloquei lacinhos. Se vocês quiserem fazer bandeirinha, também, vocês podem colocar bandeirinha, né? Vai ficar aí a gosto de vocês, ó. Eu tenho essas cores aqui, ó. Tô até pegando pra ver se tem mais alguma cor ali perdidinha. Enquanto isso, Zé, ele tá mostrando aí. Bom. Então, vamos lá. Aqui, ó. A gente vai pegar... Vamos colocar diferente daquela. Eu vou colocar dois lacinhos aqui. Na cinturinha, no tom de amarelo. Aí, vocês vão realmente enfeitar a gosto, né, gente? Do jeitinho que vocês quiserem aí. E a gente vai salpicar os nossos lacinhos. Mas, antes de salpicar, eu também tinha que já ter feito isso melhor. Ó. Deixa eu botar isso aqui. É melhor vocês pegarem. Olha. E determinar aí, né? O lugarzinho, ó. Que vocês vão querer colocar. Eu peguei de todas as cores que eu tinha. Pra ficar bem colorido. Que eu achei que ficou um mimo mesmo. Esses nossos lacinhos aqui, ó. Tomara que vocês também tenham gostado aí da ideia. Quem não tiver lacinho assim, pode colocar misturado. Vamos supor que vocês não tenham as mesmas cores. Coloquem um pouco de lacinho, um pouco de bandeirinha, né? Deixa eu ver qual cor que eu ainda não coloquei. Não coloquei esse aqui, que é a cor da roupinha. E não coloquei um lilásinho. Pronto. Eu acho que assim, ó. Já tá bom. E agora, então, eu só vou colocando um pingo de cola. E colando eles aqui. Gente, olha. Que fofuche. Ó. Então, a ventalzinha já tá aqui. Né? Aí, a gente vai pegar. E já vamos aqui colocar nela. Ó. A cinturinha. Vou virar pro outro lado. Pra gente poder amarrar aqui. Fica fácil, né, gente? Porque aí, ó. Só amarrar agora, ó. Olha o laço, hein, gente? Ó. Essa parte tá pra cima. Pra lá. Então, ela tem que ser por cima. Não pode ser por baixo da minha mão. Então, o laço fica certinho. Ensinamento aí que veio da minha avó. Tem que ser por cima a parte que tá por cima. Por baixo a parte que tá por baixo. Então, puxem bem pertinho pra apertar. Puxem. Puxem. Pra ficar bem justinho aqui nessa parte aqui de dentro. Laço, normalmente, a gente aperta é aqui, ó. Aqui que tem que ficar bem apertadinho, tá? Aí, eles ficam certinho, ó. Puxa. Puxa mais assim que aí aperta. Pronto. Aí, vai ficar certinho. Pode até cortar aqui um pouquinho. Puxa queima as pontinhas. Então, aqui... Já está... Ela já está com o aventalzinho dela. Deixa eu abrir pra cá. Será fina? Já tá prontinho aqui, ó. Com esse aventalzinho fofo. E vocês sabem que eu já comentei que se vocês quiserem colocar em pezinho, Você vai poder botar em pé, né? Num pauzinho, encostado. Ou então, se você tiver uma cesta, colocar na cesta, com a perninha pra dentro ou pra fora. Aí, do jeitinho que vocês quiserem fazer na mesa, né? Bom. Então, agora, vamos terminar de colocar aqui essas florzinhas, pra gente não esquecer. Porque aí, eu vou lá pra cima, pra cabecinha. Agora, que vem o mais legal. Que essa cabecinha ficou linda, né, gente? Vamos falar a verdade? Aqui é pra gente dar um acabamento, ó. O jeitinho de fazer, já fizemos ontem. Vocês olhem aí direitinho no Zequinha. Que foi feito da mesma forma. E eu vou explicar agora outras coisas pra vocês com relação à cabeça. Sei que elas estão ficando um charme, esses espantalhos, né? Essas meninas não estão fáceis, não. Olha. Pronto. Então, agora, vamos pra cabecinha. Agora, eu vou tirar essa daqui. Vou deixar ela sentadinha aqui, pra não atrapalhar a gente trabalhar aqui. Deixar ela quietinha ali. E vamos começar com essa daqui. Gente, é o seguinte. Olha. Vou marcar aqui direitinho. Aqui, vocês vão pegar a mesma palha da costa. Que eu vou até comentar com vocês qual é a diferença dessa palha da costa. Que eu mostrei pra vocês ontem, um saquinho. Essa daqui, eu já tenho também, porque eu tenho lá na Cisal Sul. Se vocês conseguem comprar na cidade de vocês, nos armarinhos, aonde vende coisa junino, mesmo onde vende coisa de roça, né? Tem vários lugares que vocês têm que... Depende do lugar que vocês moram aí. E quando for em cidade grande, aproveita quando vê, passar na frente. Quem gosta de artesanato é assim, né? Quando passa na frente, vocês não acreditam. Isso aqui eu tenho, já tem um tempão. Eu compro um pouquinho de coisa. Deixo de comprar até uma blusa pra mim no lugar que eu tô, pra poder comprar um pouco de troço de artesanato. Bom, então, de lá da Cisal Sul, vem assim, ó. Amarradinho, ó. É uma beleza também. Cisal Sul, gente, falar nisso, vai estar na Mega Artesanal, viu? Se você quiser ir lá conhecer, eles vão estar lá. Eles queriam muito até que eu fosse pra lá, mas eu já tinha combinado com a Vera. Eu adoro eles. Tudo que eu tenho, que eu uso, eu gosto de comprar com eles. Então, eles vão estar lá. Eu tenho certeza que vocês vão poder adquirir as coisas da Cisal Sul lá, tá? Mas eles, lá na Cantareira, na Rua da Cantareira, né, amor? Que eles têm lá as coisas. E Cisal Sul, além do Cisal, formidável, né? De todos os tamanhos, de todas as cores que a gente usa, mas usa e não é caro, o preço é ótimo, tem essa palha da costa. Então, como ela veio assim, olha, é legal de você cortar. O que eu faço? Eu amarro, pra gente não perder, senão ela vira uma bagunceira aqui, ó. Eu amarrei aqui, amarrei aqui, tá vendo? Então, o que eu fiz aqui, ó? Primeiro, ó, eu tirei um pedaço, que foi um pedaço daqui, ó. Porque é o pedaço que eu queria pra cabecinha. Eu vim aqui, fiz isso, ó. No que eu queria, cortei, amarrei aqui e pronto. Já fiz um pedaço. Depois, eu fiz os dois da cabeça primeiro, maiores. Depois, ó, eu tirei da perninha. E depois, tirei dos bracinhos, que são menores. Eu só tô comentando com vocês, pra vocês trabalharem com ela e não perder, não fazer aquela bagunça, que depois você não pode, você não junta depois pra ficar bonito assim. Entendeu? Então, aqui é fácil, aqui. Você vai tirando por partes, ó. Você tira aqui, você corta, segura na mão e amarra. Pronto, tá amarradinho. Eu amarrei com linha de pipa mesmo, vocês tão vendo, ó. Tudo amarradinho com linha de pipa. Então, é muito importante vocês mexerem com ela assim. Que essa daqui que vem assim, então é ótimo, é uma quantidade boa e preço bom. Então, vale a pena aí, quando vocês tiverem oportunidade. Porque aí vocês compram, olha isso aqui. Isso aqui já vai dar pra mim, por esse ano, por outro ano, né? Dá pra gente fazer muita coisa aí. Então, quis mostrar pra vocês. E eles vão estar lá na Mega Artesanal Assisão Sul, hein? Você vai fazer uma visita lá. Bom, vocês viram como que ficou charmosa essa moça? A pinturinha dela. Eu fiz a boquinha, eu fiz o narizinho rosinha, daquele jeitinho que eu desenhei pra vocês. Agora, eu queria fazer essa Maria Chicota pra cima. Ai, não ficou um charme a Maria Chicota? Então, olha só como é que é fácil a gente fazer ela. Olha só. Amarrei. Deixei pra cima. E outra coisa, quando vocês olham assim que ela tá torta, depois se vocês fizerem isso aqui, ó, você vai abrindo ela do jeitinho que vocês querem, ó. Ó, tá vendo? Ó. Fica do jeitinho que a gente quer. Tá? Ó, igual essa aqui, tá toda pra um lado só, né? Ó. Depois de só vocês ir pegando, ó, e vão fazendo, virando, que elas vão abrindo e você vai colocando elas do jeitinho que você quer botar. Tá vendo? Bom, então, como é que nós vamos fazer ali agora? Primeira coisa, vamos abrir aqui, ó. Falei, ah, eu quero colocar essa Maria Chicota. O que que eu vou arrumar pra fazer isso aqui? Abrir bem aqui, ó. Vocês viram que eu amarrei, deixando aqui, ó, uns três dedos. Tá vendo? Pode deixar uns três dedos bons ali, ó. Aí vocês vão abrir bem aqui no meio de tudo e vão colocar muita cola aqui, ó. E o que que a gente vai fazer? A gente vai aqui do lado, no lugar que a gente quer colocar ela e vamos apertar ela aqui. Ó. Vamos ficar segurando ela aqui um pouquinho. E ó, aqui eu tô apertando e segurando. Naquele miolinho que eu falei com vocês. Não aperta o rostinho pra baixo não pra não deixar o rostinho atrapalhar e ficar mole, né, gente? Ó, pronto. Olhem só como é que já tá coladinho. Pode até pra frente agora eles ali pra mostrar pra elas, olha. Tá vendo como é que cola? Que fica legal? Agora vamos ver o outro pedacinho. Mesma coisa, ó. Vou abrir. Vou abrir aqui. Ó. Vou colocar essa cola. Vou virar pra mim aqui porque fica difícil mostrar pra vocês nessa hora. aí. Vou segurar aqui um pouquinho, gente. Vocês vão esperar aí um cadinho enquanto eu tô firmando aqui pra colar. Firma o pescoço sim, tá? Ó. Tô firmando aqui embaixo, não é pra não fundar o pescoço. É pra firmar só essa parte aqui de cima. Pronto. Aí, o que vocês podem fazer depois? Vê se tá bem seguro e vir aqui por baixo assim, ó. e colocar mais um pouquinho, ó. Tá vendo? Ó. Mas eu acho que eu nem preciso. De tão seguro que a minha parte ficou, acho que essa... Vamos ver aqui atrás, ó. Essa aqui parece que tava com mais um pouquinho que às vezes a gente também não tem uma mão tão certa pra gente pegar a mesma quantidade, né? A gente não consegue pegar a mesma quantidade aí de palha, né? Às vezes uma vai ficar um pouquinho mais, a outra vai ficar um pouquinho menos. E isso é assim mesmo. E a gente pode então aqui em volta tá? Assim, colocando mais uma pra poder ficar bem seguro. Pronto. Acho que agora já tá tudo seguro. Então, vocês veem que agora, ó, só a gente deixar ficar bem abertinho do jeito que a gente vai querer. Se tá alto, se tá baixo. Depois nós vamos ver isso. Que agora eu tô até achando. Mas em compensação eu tô achando esse de cá que tá meio alto um catinho. Deixa eu cortar aqui de uma vez. Pronto. Fácil, vocês cortarem o cabelo depois. Olha, então agora por que que eu deixei grande? Porque a gente vai colocar o chapéuzinho. Né? Então, olha só agora o chapéuzinho que que nós vamos fazer. Vamos pegar duas fitas que eu escolhi algumas cores. Vou sentar essa bonequinha bonitinha aqui porque fica mexendo com ela ela vai pra trás. Aí. Olha, eu peguei duas cores de fita. Tá? Na cor que eu desejei aqui. Deixa eu ver se esse azul meu vai dar que eu tô até com medo mas eu acho que dá sim. Vamos ver. Vou passar aqui de volta. Eu fiz esse tamanho aqui, gente. Vai ficar grande. Deixa eu ver quanto deu que eu gosto de falar pra vocês. É isso mesmo. até separei do outro ladinho. Deixa eu ver quantos centímetros que eu coloquei. 65 centímetros tá? De cada uma. Nem ligo uma do lado da outra não importa a cor. Vou vir aqui agora juntinhos. dos novembro. Tchau.